O Renata Del Bianco, eu tô sabendo que o Tudo de Bom Dia hoje tá muito sacudido, tá muito chique, é verdade? Pois é, e bota chique nisso, Zé. Eu fiz um tratamento de beleza facial chiquérrimo. Vamos conferir? Nossa, é com areia de Bora Bora, é isso? Isso mesmo. Areia de Bora Bora, deve ser muito chique. Eu nem sei chegar em Bora Bora. Eu também não sei. Eu nem sei onde é Bora Bora. Nem sei onde é que é. Vamos ver, vamos ver, vamos lá. Olá, estou aqui na França pra gravar o Tudo de Bom dessa semana pra você. Trê chique, não é? Não, a gente tá aqui no Brasil mesmo. Mas vamos conhecer uma máscara facial de areia vulcânica da ilha francesa de Bora Bora. E meu horário tá marcado pra agora, vamos esperar? Renata? Oi! Tudo bem? Vamos lá. Por que que a areia vulcânica de Bora Bora? Não pode ser qualquer outra areia? Não, você sabia que as areias das praias têm conformações diferentes? Têm tamanhos diferentes, grau de esfoliação diferentes. Então, nós escolhemos a de Bora Bora porque ela tem várias conformações distintas que vão auxiliar na remoção das células mortas. A esfoliação ajuda muito a remover tanto impurezas quanto células mortas. Mão na massa? Mão na massa? Mão na massa. Doutor, é normal esquentar assim? Sim, é normal. Essa é uma propriedade específica da areia vulcânica. E esse é um dos motivos que nós escolhemos esse tipo de areia pra esse tratamento. Essa sensação térmica que você sente agora, ela auxilia muito na oxigenação do tecido porque ela aumenta a circulação da pele. Já tô com a pele limpa, já não tem mais nenhuma impureza na minha pele. Vamos escolher pra você uma máscara de rubi, que é uma máscara que vai ajudar na hidratação da pele, principalmente agora que nós estamos passando por um período com um clima bem seco. Máscara de rubi é rubi, a pedra é preciosa, o rubi? Isso, partículas de rubi. Que coisa chique! E quanto tempo pra eu ver o resultado da máscara? Quanto tempo depois? Sim, nós indicamos de quatro a seis sessões semanais pra você conseguir ver os resultados. Tô relaxada. Mas já deu meu tempo? Já, agora nós vamos remover a máscara e fazer um outro tratamento. Vamos lá, né? Agora a gente vai fazer um tratamento específico, onde nós vamos utilizar a máscara de colágeno, que tem um efeito tensor imediato, que é aquele efeito cinderela. Vou fazer um sacrifício e demonstrar pra vocês como é que faz esse tratamento à base de colágeno. A gente vai fazer então a aplicação imediata da máscara e você vai ficar também mais ou menos uns 15 minutos com ela, tá bom? Então, vamos relaxar, né, gente? Acabou! Nossa! Tô sentindo como se estivesse puxando, é normal? Isso é o efeito da máscara, né? Então, depois desses 15 minutos, a pele começa a repuxar. Você vai sentindo ela tracionando. Isso é que dá o efeito cinderela. E esse efeito, ele pode permanecer de quatro a seis horas, dependendo do tipo de pele. E eu tenho que tomar algum cuidado depois que eu fiz esse tratamento? O ideal é você usar um protetor solar e não se expor ao sol no dia da aplicação desse tratamento. Então é isso, pessoal. Eu tô sentindo minha pele incrível. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E semana que vem tem mais novidade pra vocês. Beijo! Tchau! Tchau!